Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa que entrevista os empreendedores de maior sucesso do Brasil. A cada semana eu recebo um convidado de um segmento diferente só para compartilhar experiências empreendedoras de sucesso com você. É um momento para lá de inspirador, então você já sabe que sempre acentua ainda mais a sua vontade de fazer o seu próprio negócio dar certo. Eu sou Milena Machado e você quer empreender? Então fique agora aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre o desafio de executar boas ideias, tornando-as grandes empreendimentos, quando o pequeno negócio vira um unicórnio. O meu convidado é João Barbosa, sócio fundador da JimPass, uma plataforma completa de bem-estar corporativo criada em 2012 que se tornou um unicórnio brasileiro sete anos depois e hoje atua em mais de dez países com parceria de mais de 50 mil academias. João, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Fazia tempo que eu queria te entrevistar, viu? Não, muito obrigado aí pela oportunidade. Tudo bem, Milena? Muito obrigado aí pelo convite, muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouquinho mais essa história, né? É, nossa! Em vez de como crescer, como tirar uma ideia aí do papel, então muito feliz de estar aqui conversando aqui com vocês e compartilhando um pouco mais a nossa história. Ai, que bom! Eu particularmente tenho muitas curiosidades e o público também. É a primeira vez que a gente recebe uma marca, uma empresa, né? Que ganhou tanto valor assim em tão pouco tempo, se tornou um unicórnio e então eu quero que você conte pra gente um pouquinho de tudo isso, mas eu vou guiar essa conversa, vou deixar também você incluir e virar a direção. Aqui a gente faz tudo bem solto, mas é claro que antes de qualquer coisa, João, não vou seguir com conversa empreendedora nenhuma sem antes saber se você é aquele frequentador assíduo de academia, pra saber se tem coerência o seu sonho empreendedor com a sua vida pessoal. Me fala um pouco sobre você e sua relação com o corpo, a saúde, o bem-estar. Não, ótimo! Eu acho que eu sou o típico cliente ou a típica pessoa que a gente está tentando atender e solucionar um problema. Eu não sou o típico usuário de academia, eu não gosto de usar as academias, não sou aquele cara de andar em esteira e tudo. Eu preciso de ter uma motivação pessoal. Então, se você ver que até no meu fundo, eu gosto muito de automobilismo e tudo, então a minha motivação é fazer atividade, tudo relacionado ao meu sonho e algo que é o meu hobby, que eu adoro, que é relacionado ao automobilismo. Então eu faço uma série de atividades, todas correlacionadas aqui com o Jim Pass também, mas tudo pra poder me ajudar a ter uma melhor atuação, a ter uma participação melhor dentro do automobilismo, que é o meu hobby e um grande sonho aqui que eu tenho. Mas eu não sou o típico aluno de academia. Eu já paguei muita mensalidade, Milena, e essa foi a grande inspiração e ponto inicial da nossa ideia, sabe? Agora está tudo explicado, entendi. E, bom, antes de falar sobre o negócio em si, quer dizer, você é fã de esporte, mas esporte a motor, né? O esforço está lá no carro. Agora, pra quem não conhece nada ou pra quem conhece só um pouco sobre o automobilismo em si, se o piloto não tem condicionamento físico, é difícil conduzir o carro, porque até por segurança, conforme aumenta a velocidade, o volante fica mais duro, então você tem que ter força. Conforme o carro se desloca em alta velocidade, você também tem que ter essa região, a musculatura do pescoço bastante fortalecida, pra você se manter ali firme, né? Na pista, com o seu foco ali, com o seu olhar adiante, na curva, na reta e tudo mais. Então, quer dizer, aperte-se também muita água durante uma competição esportiva, então é muito importante hidratar o corpo. Então, quer dizer, você se propõe a cuidar do corpo, a ter esse bem-estar, por causa do hobby, do automobilismo. Entendi perfeitamente. E você sabe que eu me lembro de quando vocês começaram a Gimpass, eu achei muito interessante, curioso, inovador. Eu falei, nossa, que genial! Porque, realmente, quando a gente tinha que ir pra uma mesma academia, aquilo não era compatível com o deslocamento do dia a dia, porque tava todo mundo indo e vindo com muito mais frequência do que hoje em dia, inclusive depois da pandemia. E outra coisa, essa história da gente marcar as aulas, aí falta, difícil repor ou não, a questão do horário, a gente ficava muito amarrado e logo se desmotivava, porque quando a gente vai fazer exercício físico, o resultado, ele vem em médio e longo prazo, né? E aí, troca, 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 não vai, não vai, não vai, a gente nunca vê, desiste. Sim. Um indicador muito interessante, sabe, Milena, é que quando a gente olha pro Brasil, a gente tem a impressão que o Brasil é um país muito ativo, muita gente faz atividade física, mas aqui no Brasil, a gente tem menos de 5%, entre 4% da população fazendo atividade física somente. Não acredito. Em outros países, como os Estados Unidos, a gente tem indicadores aí de 15% a 20% da população. Europa, indicadores entre 10% e 12% da população fazendo atividade física. E aqui no Brasil, menos de 5%. Então, a gente tem um potencial muito grande pra isso. E aí, quando a gente olha, aqui no Brasil, a gente tem algumas estatísticas que não são muito louváveis, vamos dizer assim, acho que quase 60%, 70% das pessoas deixam as academias ou param de frequentar depois de 3 meses. Nossa! Então, por quê? Todo mundo, né, a gente sempre brinca, atividade física é uma compra muito emocional, sabe, Milena? É sempre na segunda-feira, pós-feriado, ou lá em janeiro, depois de todas as suas promessas. Não, agora eu vou contratar um plano de academia que eu vou me obrigar a usar. Muitas vezes, é a própria motivação, pessoal. Qual é a sua motivação? É a perda de peso? É uma vida mais saudável? Ou é um hobby que você precisa ter um preparo físico muito melhor pra poder desempenhar isso? Que é o seu caso. Que é o meu caso, que depende muito. Eu era uma pessoa que eu sempre... Não, eu quero ser saudável, sempre tive uma rotina de trabalho muito grande, viajava bastante, e eu não conseguia enquadrar dentro da minha rotina a atividade física. E sempre aquela perspectiva, não, então vou ter que comprar um plano anual da academia, eu não vou fazer, então vou esperar, deixa eu tentar outras coisas. E aí a ideia inicial do Jim Pass foi justamente trazer essa flexibilidade pra permitir que todas as pessoas comecem. E uma vez ela começa, ela coloca a atividade física na rotina dela, é algo que se torna a sua rotina, que traz o teu bem-estar, você fica mais produtivo, você tá mais feliz. Então tem uma série de correlações que atividade física, não somente atividade física, bem-estar mental, nutrição, tudo isso vai deixar você bem mais produtivo, bem mais feliz, bem mais ativo, que te ajuda a colocar atividade física na sua rotina. Então o grande desafio do Jim Pass é justamente facilitar e proporcionar que a atividade física seja acessível, seja divertida, ele possa ter diferentes possibilidades pra que todo mundo encontre uma atividade física pra amar. O meu eu sempre busquei nas academias, né, então eu ia, não usava, eu sou um cara muito ativo, então eu ficar numa esteira, eu fazendo sua atividade pra mim é muito chato. Então eu começava, largava, começava, largava, então hoje eu faço atividade física literalmente todos os dias, pensando que, olha, isso vai me ajudar a estar bem no kart, nas corridas, em todas as atividades que eu gosto, mas já com propósito. Então a minha motivação é estar saudável, é ter um bom preparo físico, mas já correlacionado com uma coisa que me motiva internamente. Então o nosso grande desafio é como oferecer e trazer essa flexibilidade e ajudar todas as pessoas a encontram atividade física pra eles amarem, sabe? Muito bem, aí você tinha essa dor específica, que é a dor de milhões, e aí como é que foi que você encontrou os seus sócios e vocês entenderam, os três entenderam que o caminho era por aí, desenvolver uma ferramenta que pudesse viabilizar mais esse contato com o exercício físico? Quais que eram as dores dos seus sócios? O que que uniu vocês? Não, é uma história bem interessante, sabe? O César, eu estudei com o César na faculdade, nós fomos colegas de faculdade, eu fiz economia. César Carvalho. O César Carvalho, ele fez administração, eu fiz economia, então nós estudamos juntos, a gente trabalhou na empresa júnior na faculdade em conjunto, fazendo consultorias, e aí depois eu fui trabalhar com o mercado financeiro, todo um caminho, eu trabalhei quase cinco anos no mercado financeiro e a gente se encontrou novamente numa empresa de turismo pra poder trabalhar. Mudei, saí de mercado financeiro pra trabalhar com turismo, que eu queria vivenciar outras coisas e a gente sempre teve uma proximidade muito grande, nós somos da mesma região do sul de Minas Gerais, então a gente se conhecia durante a faculdade, a gente sempre falou em empreender, um admirava o trabalho do outro, então a gente sempre teve várias ideias pra poder empreender, o que criar, coisas diferentes, e o César, quando ele foi fazer o MBA dele, ele foi pros Estados Unidos, então no período de summer lá, que é aquele intervalo entre o primeiro ano e o segundo ano, que normalmente os alunos de MBA tem pra poder trabalhar em outras empresas ou fazer outros estágios, ele teve a ideia inicial de criar o Gimpass como uma ferramenta de venda de passes diários de academia, sabe, justamente pra poder atender essa necessidade, então a gente já tinha discutido uma série de outras ideias, de marketing digital, outras coisas lá em 2012, 2011, e a ideia do Gimpass era, olha, aqui no Brasil tem uma cultura muito grande, né, das pessoas comprarem planos de academia, e muitas vezes as pessoas não entram na academia porque sabem que não vão utilizar, ou não tem uma rotina muito organizada, e a gente queria ser uma porta de entrada das pessoas pra atividade física, então todo mundo que ainda não estivesse fazendo, pudesse comprar e pagar pelos dias que utilizasse, ou fosse uma ferramenta de busca, pra poder facilitar essa busca e entender os serviços, o que era oferecido, então o Gimpass, a ideia inicial era criar um site pra vender passes diários, pra ser uma porta de entrada pras pessoas pra fazerem atividade física. E ele também não gostava de academia como você, ou não ele gostava? Ah, também não, então era uma dor dele também. Não tinha essa rotina louca aqui, de trabalho, viagem, todo mundo assim, e foi muito interessante, sabe, quando a gente tem uma ideia, a gente tende a testar com os nossos amigos, pessoas próximas, fazer pesquisa de mercado, são perfis muito parecidos, sabe, que todo mundo fazia, não, eu pagaria pelos dias, pagar somente pelos dias, todo mundo cogitou que era uma ideia muito boa, que iria funcionar, que tinha um potencial, porque nos Estados Unidos esse mercado de venda de diárias era um mercado muito comum, muito flexível, diferentemente aqui do Brasil, mas o que a gente viu que na prática, né, quando uma ideia que parecia ser muito boba, sabe, Milena, acabou que não funcionou, a gente mudou, só pra você ter uma ideia, a gente mudou o modelo de negócio do Gimpass mais de cinco vezes, nos primeiros três pra quatro anos, a gente quase faliu duas vezes também, então foram vários altos e baixos, até criar e desenvolver um modelo de negócio que fosse sustentável, que fosse escalável, que a gente entendesse que tivesse uma sinergia muito boa com os nossos usuários, os clientes, as empresas, as academias, pra gente poder realmente gerar valor e agregar novos usuários pro mercado. E aí me conta, quando que o Vinícius Ferriani entrou nessa história? Por enquanto então eram você e o Carlos, João e Carlos, ok. Eu, César, o Vinícius, o Vinícius, ele trabalhava... A César, desculpa, é, César Carvalho, misturei o Carvalho com o Carlos. No início então eram João Barbosa e César Carvalho. Carvalho e Vinícius, o Vinícius, ele tá desde o início também, o Vinícius ele trabalhava, ele era consultor numa consultoria estratégica junto com o César, então eles trabalhavam juntos, já se conheciam no trabalho, eles foram fazer MBA juntos também nos Estados Unidos. Ah, esse mesmo é o MBA. Então, o Vinícius, ele era todo o responsável pela parte de tecnologia, então era engenheiro da computação, tudo, ele era o braço de tecnologia nosso, e eu e o César, a gente cuidava de toda a parte comercial do Jim Pass, então toda a parte aí, seja com clientes, seja com as academias, os parceiros. Então essa era a nossa divisão inicial aí dos três sócios fundadores aí do Jim Pass. Que aí era essencial isso no começo, né? Mas você falou, né? Nós nos reposicionamos cinco vezes antes de encontrar a fórmula do sucesso. Primeiro começou então nessa vocação de estar em contato com o consumidor, né? Que seria o B2C, né? E aí vocês viram que as pessoas... O que que fez vocês mudarem de ideia? As pessoas não sabiam que existia isso, não tinham a iniciativa de procurar. Por que que essa primeira ideia não deu certo de vender os passes num site? Então, um ponto muito importante pra você desenvolver e tirar uma ideia do papel, sabe, Milena? É garantir a sustentabilidade da empresa, do negócio, eles terem um negócio sustentável. E o que que a gente viu? A gente criou um site super legal com várias opções, com a venda de diárias, muito flexível pras pessoas, mas a gente viu que a gente fazia um investimento muito grande pra promoção e aquisição desses clientes, e que no final todo mundo queria comprar uma mensalidade, não uma diária. Lembra que eu disse pra você no começo que é uma compra emocional? Assim, todo mundo... Não, era na segunda-feira, tinha aquele pico de busca, as pessoas querendo comprar. Olha, mas eu vi, encontrei uma academia, achei muito legal o site, mas eu quero comprar uma mensalidade, que eu quero usar todo dia, eu quero ir três, quatro vezes na semana. Então, acabou que o Gimpass, ele era um gerador de leads muito bom pras academias, as academias nos adoravam, a gente fazia todo o investimento pra atrair aquele tráfego, mas quem ganhava o cliente era a academia, a gente não conseguia rentabilizar esse cliente. Então, o negócio não era sustentável. Eu me lembro disso, até as pessoas falavam assim, compra o Gimpass pra você experimentar a academia. Isso. Pra ir vender em horários diferentes. Às vezes a academia falava, olha, eu tô oferecendo uma aula grátis, você pode vir que você pode usar um dia, então você não precisa comprar. Ou a pessoa tinha que ir visitar a academia, não, olha, utiliza um dia grátis que não tem problema. Mas a gente já tinha feito todo o trabalho de divulgação, promoção e levando a pessoa na porta. Verdade. Porque a compra da atividade física é uma compra muito emocional. Sim. E aí, me conta uma coisa, vocês ainda estavam trabalhando cada um no seu trabalho, nesse momento da criação, ou vocês já tinham se desligado? A gente já tinha se desligado. Então, a gente teve um trade-off muito grande no começo, sabe Milena? Por quê? Eu tava fazendo justamente minha migração, saindo dessa empresa de turismo, indo trabalhar com consultoria, porque eu tinha muita intenção, tinha o sonho de fazer MBA também, então tava começando todo esse trajeto pra poder estudar, fazer todas as provas. O César e o Vinícius voltaram pro Brasil durante o período de summer deles, então eles tinham três meses pra provar a ideia, então nós nos reunimos, a gente falou, olha, a gente tem três meses pra colocar a ideia de pé e vamos ver como funciona. Depois de três meses, a gente toma a decisão, se a gente continua ou não no negócio. Depois dos três primeiros meses, Milena, a gente trabalhou bastante, mas não tinha nada certo ainda funcionando, quase venda nenhuma, e a gente ficou apaixonado pela ideia, pelo propósito, poder mudar a vida das pessoas, poder auxiliar todo mundo a ter uma vida mais saudável. E aí a gente resolveu, e aí nesse momento todo mundo, eu larguei o trabalho, eles largaram o MBA, então eles não voltaram pro segundo ano do MBA, tem muito como o Brasil, e a gente tá aqui até hoje, esses dez anos. E o dinheiro, o investimento que vocês tinham, o investimento financeiro que vocês fizeram, o dinheiro vinha de quem? Veio de onde? Porque era caro montar um site naquela época, já tinham algumas ferramentas, algumas coisas prontas, mas eu me lembro que pra funcionar mesmo, pra garantir o fluxo e etc, a segurança, a qualidade, tinha que investir. Quanto que vocês investiram e de onde veio o dinheiro? Então, a gente fez uma primeira rodada de investimento, então parte foi dinheiro próprio, parte de familiares e outra parte de amigos, então a gente levantou um pouco de dinheiro pra poder passar esses três meses e tentar testar a ideia, a gente brinca que foram amigos e parentes, visionários aí, um pouquinho loucos, acreditando na gente, aí nesse início sem ter garantia nenhuma, que era um powerpoint que a gente tinha com a ideia e o plano de negócio. Quanto que vocês juntaram? Quanto que foi o investimento inicial aí? Ah, foi abaixo de 500 mil reais, foi um valor baixo. Mesmo assim, é valor baixo pra vocês, que já captaram aí milhões e milhões, 330 milhões na primeira captação, 220 milhões na segunda, mas é um valor bom, olha, vocês são muito bem relacionados, viu, entre amigos e familiares. Não, mas foi bem abaixo disso, era metade desse valor. Tipo uns 200 mil. Ou 250, assim, que a gente captou, então teoricamente a gente iria gastar esse dinheiro nos três primeiros meses, sabe? Então esses três primeiros meses viraram seis meses, que a gente super economizando, trabalhando com ninguém, tentando fazer todo o trabalho sozinha e tentar colocar a ideia, e aí depois a gente foi, a gente teve a sorte aí de ter grandes investidores, pessoas que nos apoiaram muito ao longo de todo esse processo, né? Todos os investidores, desde o início, acreditando na ideia do Jim Pesce, que nos ajudaram, todo esse processo, mas foi um caminho muito árduo, porque os três, quatro primeiros anos foram anos muito desafiadores, que a gente tinha uma ideia muito boa, sabia que poderia funcionar, mas a gente não conseguia achar aquele modelo que era um modelo matador, que era um modelo sustentável, escalável, que era ganha-ganha para todo mundo. Então foram várias idas e vindas, várias mudanças, até a gente conseguir chegar no modelo que a gente acreditava que era um modelo vencedor, que a gente pudesse escalar ele de verdade. Sim, e eu queria saber só mais uma informação a respeito desse momento, dessa jornada empreendedora de vocês, é o que vocês falaram para as pessoas que estavam investindo em vocês? Ia ter retorno, não ia, era um dinheiro assim, perdido, vamos ver o que vai dar, qual que era o nível de comprometimento de vocês? Porque quando a gente vai, falando agora do empreendedor de modo geral, que não tem essa rede de contatos que vocês tiveram, né? Quando a gente vai ao banco fazer um financiamento, quando a gente pede um emprestado para alguém, a gente dá uma garantia, né? Ah, não, mas qualquer coisa você fica com o meu carro. Olha, eu vou te pagar depois de tanto tempo, tudo bem, você vai precisar desse dinheiro ou não, né? Como é que foi para vocês isso? Porque eu achei muito curioso isso, eu não sabia dessa parte aí. Não, mas normalmente, assim, foi na confiança mesmo, né, na nossa pessoa, assim, não teve nenhuma garantia, era um risco que a gente, olha, a gente vai tentar, vai tentar colocar a ideia de pé, se funcionar, ótimo aí, ter um potencial de valorização grande, mas se não der certo, então era meio que um dinheiro a fundo perdido das pessoas, sabe? Gente! Que era muito na confiança do nosso trabalho e algo muito importante também, Milena, é o ambiente empreendedor que a gente tinha no Brasil naquela época, porque na nossa época o desejo de todo mundo que saía da faculdade, todo mundo que estava se formando, era ser um trainee de uma grande empresa, trabalhar num banco, trabalhar numa grande consultoria e um processo de trainee era a ambição de vida de todo mundo que você estaria bem, sabe? Que era a ambição de trabalho. Ninguém falava em sair e largar um emprego muito bom para poder empreender, não tinha o contexto, assim, a gente não tinha startups, não tinha pouco, vários, quase nenhum fundo de investimento gerando capital e hoje em dia quando você olha, todo mundo nas faculdades ou pessoas mais novas, o sonho deles é empreender, criar o seu próprio negócio, então tem um contexto muito melhor e que proporciona uma facilidade, um acesso à informação a pessoas muito maior. Então, lá, quando a gente começou, o investimento em capital de risco, quando a gente chama de venture capital ou investir em startups, era algo que quase não existia, era quase um empréstimo, só as opções viáveis. Então, o nosso, a gente precisou de muita lábia e confiança, amigos, familiares, assim, falou, olha, festa, toma esse dinheiro, vamos ver o que que dá. Ah, felizmente, eles tiveram um retorno muito bom. Pois é. Ficaram muito bem depois disso, mas eles foram corajosos, viu, Milena? Eu não sei se eu teria essa coragem lá atrás. Não, agora você tem que incentivar, tem que receber novas ideias, né, novos entusiastas aí. Imagino que vocês, de um modo geral, já façam isso, né? Até para ficar de olho nas tendências e também para retribuir socialmente, né, essa alavancagem que vocês tiveram. E hoje, esse é um trabalho bem legal, então, hoje eu tenho uma participação ativa em várias outras startups, participo ativamente aí de grupos de empreendedores, como a Endeavor, dando mentoria. Então, dou mentoria com diversas empresas, várias startups, outros projetos sociais também, que a gente apoia como empresa e como pessoa física. Então, acho que tem um dever muito grande aqui dessa retribuição, sabe, Milena? Porque nós somos essa primeira safra de grandes empresas, né? Os primeiros unicórnios, vamos dizer assim. Então, a gente começou junto ali com o iFood, 99, Nubank, Creditas, todas essas empresas que cresceram muito aqui no Brasil, tem uma história super de sucesso, grandes modelos de negócios, que hoje está no dia a dia de muita gente, né? Mas a gente se conhecia, era o mesmo grupo de pessoas que estavam começando e criando esse ambiente empreendedor aqui no Brasil e que hoje você tem aí uma facilidade de fundos, de investimento. É, hoje é outra realidade. E tem uma informação muito melhor. Então, acho que é um papel muito legal da gente estar aqui compartilhando as dificuldades, a jornada de se criar um negócio, porque olhando de fora é legal hoje. Sim. O tamanho do Jim Pass, com operação em mais de 10 países, todo o tamanho, todo o impacto que a gente gera e já gerou ao longo desses 10 anos, mas essa trajetória é uma trajetória muito árdua, que é conhecer e desenvolver o teu produto, como entender e como desenvolver isso, como criar confiança nas pessoas, que a sua ideia vai funcionar, sabe? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, hein? Fica aí, João, que a gente já volta, tá? Você está assistindo ao programa Você Quer Empreender, já já tem muito mais sobre o Jim Pass, tá? Volto já. Estamos de volta com o programa Você Quer Empreender. Hoje eu recebo o João Barbosa, que é sócio fundador da Jim Pass. E no primeiro bloco a gente falou muito sobre inspiração, sobre encorajamento, resiliência, sobre a grande oportunidade que é ter uma rede de amigos e de pessoas que acreditam em você, na sua ideia e comprometimento, hein? Olha, desde a ideia original até a Jim Pass, que é hoje, pelo menos esse negócio foi reposicionado cinco vezes. E aí veio o sucesso, se tornou um unicórnio. João, eu achei muito interessante quando vocês decidiram, encontraram a fórmula, né? Que é o produto como a gente conhece hoje, certo ou errado? Certo. Vocês resolveram internacionalizar pelo México, né? E você fez um resumo sobre hábitos esportivos, hábitos de saúde, de atividade física e entre os percentuais ali o que me chamou a atenção foi muito Estados Unidos, mas não foi por ali o caminho, né? Por que vocês internacionalizaram a Jim Pass pelo México? Ótimo. Não, acho que esse foi um divisor de águas muito importante aqui pra gente, sabe, Milena? Porque ali, em começo, final de 2014, começo de 2015, foi quando a gente conseguiu encontrar e desenvolver um modelo de negócio que realmente gerava valor pra todas as partes. Que a gente tinha as empresas, que elas estavam subsidiando e oferecendo um programa de benefícios pros seus colaboradores e a gente via um ganho, um retorno de investimento muito interessante pra eles, com redução de custo de plano de saúde, investimento em saúde. Então, a empresa, ela tinha um investimento muito saudável, muito eficiente e com um nível de serviço muito legal. Os usuários tendo muito mais flexibilidade, pagando um preço bem menor que eles pagariam diretamente no mercado, com muito mais serviços. E a gente conseguindo trazer, a gente inova, mais de 90% das pessoas que a gente leva pras academias antes não faziam atividade física. Então, realmente, a gente movendo aquele número dos 5% da população, menos de 5% da população que faz atividade física, realmente trabalhando pra aumentar esse número, pra a gente trazer e ficar mais próximo aí de números como os Estados Unidos e Europa. Quando a gente viu o Jim Paz como um ecossistema, com os três pilares, estando melhor com o Jim Paz do que sem o Jim Paz e a gente gerando uma relação ganha-ganha pra todo mundo, a gente viu, bom, agora a gente tem um modelo que é realmente sustentável, ele é escalável e nenhum outro país tá fazendo isso. Então, é a hora do Jim Paz da gente colocar o pezinho em outros países. E aí, a nossa ideia de começar a expansão pelo México é que o México, ele tem um mercado muito parecido com o Brasil. Ao México, a gente tinha menos de 3% da população fazendo atividade física, um mercado muito fragmentado das academias, um consumo e um padrão de população muito parecido com o Brasil e a nossa tese era, olha, se a gente conseguir implementar o modelo do Jim Paz no México, potencialmente a gente consegue expandir e trabalhar em toda a América Latina, que é o nosso principal mercado aqui, que era, se eu consigo provar um modelo no México, potencialmente eu consigo e as minhas chances de sucesso pra poder trabalhar em toda a América Latina aumentam bastante. Então, a ideia nasceu em 2012 e em 2015 vocês já estavam no México, 3 anos depois. E aí, de plataforma, nesse modelo de negócio que você acabou de comentar, vocês tiveram que conversar com as empresas, né? Porque aí virou o B2B, essa que foi a sacada de vocês, oferecer para os RHs das empresas, certo? Isso, porque o nosso grande desafio, Milena, era como gerar valor para as academias. Porque vendendo o produto para as pessoas físicas, que a gente começou vendendo diárias, depois a gente começou a vender as mensalidades das academias, depois a gente criou as diárias ilimitadas, que era a mensalidade do Jim Paz para as academias. A gente viu que muitas vezes a gente estava brigando pelo mesmo cliente. Eram aquelas mesmas 5% da população que em vez de comprar um plano na academia, para eles era mais flexível e mais benefício comprar um plano do Jim Paz. E naquela época, João, como que o negócio ficava em pé? Então, antes era focado no cliente, quando ainda era uma plataforma, um site. As academias pagavam um percentual para vocês, dos alunos que entravam e se declaravam com o Jim Paz? Isso, eu vendia as mensalidades, então no começo eu vendia as diárias, aí eu ganhava uma comissão sobre essas diárias, depois eu comecei a vender os planos das academias, eu ganhava uma comissão sobre esses planos. E aí depois eu criei as diárias ilimitadas, que eu ganhava uma comissão sobre as diárias que eu vendia, que as pessoas utilizavam, mas era uma mensalidade do Jim Paz. E o que a gente viu era, quanto maior o Jim Paz se tornava, maior o impacto e mais a gente canibalizava as academias. Olha! Então a gente viu, olha, isso não vai ser um negócio, porque quão maior eu me torno, mais medo a academia vai ter do Jim Paz, porque ela tem medo dela perder o cliente dela para o Jim Paz, e eu não estou gerando valor. Então se eu não tiver a capacidade de trazer e aumentar esse 5%, que hoje a gente tem 5%, tem outros 95% das pessoas que não estão fazendo atividade física. Sim, sim. É esse grupo que a gente quer trabalhar. E foi aí que veio a sacada das empresas, porque as empresas tinham desafio, olha, eu quero investir, mas eu não posso investir na academia aqui do lado da empresa, porque tem gente que não gosta, eu tenho funcionários espalhados em todos os locais, então para ela, ela tem muito trabalho para subsidiar ou reembolsar esses planos de academia para as pessoas, e ela não tem controle, ela não sabe quem está usando, como ela está avaliando isso, se é um custo ou um investimento. E aí com o Jim Paz, a gente uniu um pouco essa fome com a vontade de comer, sabe? Que a empresa, olha, eu quero investir, mas para investir eu preciso ter um negócio que seja escalável, eu preciso ter informação dos funcionários, e eu preciso ter flexibilidade, que eu não quero decidir para o meu funcionário o que ele quer fazer, o funcionário que tem que ter essa flexibilidade e tudo isso. Então, quando a gente uniu essa plataforma e trouxe o benefício corporativo como contexto, esse incentivo social das pessoas de um colaborador ou um colega de trabalho está fazendo atividade física, ele está perdendo peso, ele está gostando, aí ele convida o outro, a empresa tem um programa interno para poder beneficiar e incentivar esses colaboradores. a gente conseguiu ter uma taxa de adesão, Milena, de 30%, 40% dos funcionários, eles passam a fazer atividade física. Nossa, que legal! E quando a gente compara com essa média dos 5%, a gente está trazendo muita gente nova. Aí foi aí, olha, aqui eu tenho valor, aqui eu gero valor, eu não vou competir com a academia. E aí, então, são as empresas que agora pagam para a DIMPES, é isso? E vocês contratam os planos das academias, ou seja, vocês se tornaram clientes, não parceiros de venda, né? Mudou. Isso, então a empresa pensa assim, o DIMPES é como se fosse um plano de saúde, mas não um plano de saúde pensando em você ficar doente, é um plano de prevenção. Então, a empresa subsidia esse benefício para os seus colaboradores e os funcionários podem escolher diferentes planos. Ele pode ir em uma academia mais cara, com benefícios maiores ou em uma academia barata. Ele escolhe, não importa se ele é um estagiário, se ele é um analista ou se ele é o diretor da empresa, é um benefício muito democrático e aberto para todos. Então, com isso, a gente consegue trazer essa informação e auxiliar as empresas a calcular um retorno de investimento sobre isso. Então, não é um custo. Empresa, olha, a gente vai te ajudar a reduzir a absenteísmo, reduzir faltas dos colaboradores, reduzir turnover, reduzir custos e a sinistralidade do plano de saúde. E aí, isso passa a ser um investimento por parte da empresa e não um custo. Entendi. E aí, como que foi a abordagem inicial, assim, de pronto, os RHs, os departamentos de pessoas das empresas, recebiam vocês com alegria, prontamente acolhiam ou era algo que você tinha que trabalhar bastante? Porque, desse breve resumo que você está me contando, o que eu percebo? Que a jornada empreendedora, no início, ter aquela ideia original que depois se transformou, se transformou, se transformou, tudo isso ajudou vocês a se tornarem conhecidos, a conhecerem as academias, a entender sobre as pessoas que já faziam e as pessoas que não faziam, aperfeiçoar sobre tecnologia. É como se vocês estivessem ganhando tempo para chegar onde chegaram, porque parece que vocês absorveram e conseguiram usar e incluir tudo isso no negócio, né? Nada foi jogado fora, pelo que eu estou entendendo. Mas foi muito aprendizado e tentativa e erro, sabe, Milena? A gente teve a sorte aí, o sucesso da gente ter acertado mais ao longo desse período, né, do que errado. Mas eu acho que foram associações, sabe? Acho que um momento, a gente teve muita sorte também de encontrar as pessoas, certas empresas que decidiram investir nesse modelo lá no começo e acreditar no modelo do Jim Pessy, ser tão conhecido. Como que vocês escolhiam as empresas? Ai, desculpa, te atropelei, hein? Fazendo analogia do automobilismo aí. Acontece. Não, acontece. Como que vocês escolhiam as empresas? Que acho que pode gerar até um insight, uma dica para quem não está nos assistindo. Era pelo tamanho? Era pelo segmento de negócio? Ou era por quem vocês já conheciam alguém que trabalhava lá e que dava dica? Era um pouco de tudo, sabe? Assim, no começo a gente não escolhia, né? Muito cliente, a gente tentava dar tiro para todo lado, assim, ver quem que pegaria, né? E quem aceitaria o negócio. Mas, assim, a gente escolhia muito empresas de acordo com o setor. Se eles tinham benefícios ou não. A empresa que já tinha o reembolso, né? Ou qualquer tipo de benefício de atividade física. Mas foi muito interessante, sabe? Que os nossos dois principais clientes, os primeiros, que realmente mudaram e organizaram todo, motivaram todas essas mudanças e adaptações. O primeiro foi uma questão de sorte da gente ter uma empresa de consultoria que estava tendo muito trabalho fazendo os reembolsos para todos os funcionários em diferentes escritórios. Aí a gente conhecia uma pessoa lá dentro e falou, olha, por que vocês não fazem esses reembolsos? Vocês não podem controlar todo esse processual aqui dos funcionários que gera muito trabalho para o RH? Então, a nossa ideia, a nossa entrada inicial era como reduzir a carga de trabalho e facilitar a vida do RH fazendo a gestão dos reembolsos. Aí, quando a gente entrou e começou a fazer isso, a gente, opa, tem um potencial, a gente pode começar a fazer. E também a gente iria aceitar que a gente estava quase falindo. Naquela época, a gente precisava de dinheiro. Era esse um dos momentos que você falou que pensou em desistir? Pensar em desistir, não, mas que a gente pensava em chorar e falar o que a gente vai fazer depois, como a gente vai pagar as academias, como a gente vai pagar os funcionários, sim. Foram momentos bem complicados, assim. E aí, o segundo cliente, Milena, foi muito engraçado, que foi uma conjunção de sorte e sorte total. Assim, eu sou mineiro, eu morava na República, aqui em São Paulo, dividia apartamento com outras três pessoas, eu tinha um quarto disponível no meu apartamento. Aí, eu anunciei na internet, foi uma pessoa lá para conhecer o apartamento, ah, o que você faz? Estou, não, sou empreendedor, eu vou de em pé, a gente sempre muito emocionado, né? Conta com muita euforia da empresa, tudo. E essa pessoa foi lá conhecer o apartamento para poder morar e dividir o apartamento comigo e falou, olha, que engraçado, eu sou trainee de RH de uma grande empresa, de uma multinacional aqui em São Paulo, e o meu projeto, justamente, é um projeto de qualidade de vida, que eu preciso implementar um projeto de qualidade de vida dentro da empresa. Você não quer ir lá e apresentar esse projeto para a gente poder começar? E aí, surgiu e essa empresa foi o que determinou o grande sucesso de em pé, foi o primeiro grande sucesso, tudo, que foi uma casualidade, não teve uma prospecção comercial, foi a casualidade de encontrar a pessoa certa no momento certo e as pessoas se entenderam ali para ele abrir as portas aqui para a gente para poder ir lançar o benefício dentro dessa empresa. Então, foi sorte, sucesso, assim, foi tudo isso em conjunto, sabe? Em conjunto. Já me surgiram alguns insights, eu vou até resumir depois da sua resposta, mas essa empresa ainda é cliente até hoje de vocês? Até hoje. Ah, então fala o nome, vamos prestigiar. Unilever. Unilever, que chique, que grande, né? Global, que bacana, adorei. E era uma grande referência, era o projeto, todo mundo, era uma empresa referência, a Great Place to Work, melhores lugares para se trabalhar. E foi um caso muito legal, Milena, que a gente lançou o benefício, em uma semana a gente teve quase 60, 70% de adesão de todos os colaboradores, sabe? Olha! Então, foi um sucesso que colocou o Gimpass na invisibilidade, né, assim, para outras grandes empresas que a gente já tinha. Unilever, que era uma grande marca, uma grande marca empregadora e que nos ajudou muito ao longo do tempo de todo o processo depois. Que legal, que legal. Quer dizer, como propósito, vocês têm a missão, né, de tornar o bem-estar universal, né? Então, chamar mais pessoas para praticarem exercícios físicos, para pensar na atividade física como prevenção e saúde, etc. Na prática, no dia a dia, vocês são o braço direito, né, do RH. São aquele núcleo, aquelas pessoas que realmente fazem os reembolsos, a organização de tudo para que o benefício seja viabilizado. E hoje o Gimpass não é só atividade física. Então, hoje o Gimpass, ele tem o Wells, que é relacionado à saúde mental, a gente tem apps de meditação, de mudança de hábito, a gente ajuda as pessoas a pararem de fumar, a gente tem psicólogos, a gente tem personal trainer, tem vários serviços, todos voltados para o bem-estar e para ajudar a empresa a cuidar da saúde e do bem-estar de todos os colaboradores. Muito bem, exatamente sobre isso que a gente vai falar rapidinho, daqui a pouquinho, depois do intervalo, mas antes de eu chamar o intervalo, eu comentei que eu estava enxergando aí vários insights, né, várias dicas que eu queria, de alguma maneira, resumir, ilustrar para reforçar com a nossa audiência. Quer dizer, gente, é o seguinte, quando a gente tem essa vontade mesmo de fazer o negócio dar certo, a gente está aberto e tem mais força, mais resiliência para persistir. Tem mais brilho nos olhos, então a gente está sempre atento, né? Quer dizer, chegou uma pessoa para morar na sua república e você não fez distinção. É um trainee ou é um executivo, né? Um CEO de empresa, você contou com a mesma energia, com a mesma paixão para aquela pessoa e ali você fez um gol. Armou uma jogada de mestre, de craque, né? Gol de Copa do Mundo, da final, quem diria? Foi da final da Copa do Mundo. Quem diria? Então, quer dizer, você não fez distinção e muitas vezes a gente está tão cansado, está exaurido e fala, não, mas para quê que eu vou contar sobre isso para essa pessoa? Não tem poder de decisão, vai chegar em que lugar, né? E a gente já está com aquela postura de derrota. Então, isso me chamou muita atenção do que você estava falando. Outra coisa que me chamou muita atenção também porque a gente conversou aqui nesse segundo bloco. Eu falei de uma forma simples, mas é justamente para alcançar toda a nossa audiência. Em que sentido? Para ser inspirador mesmo, encorajador. Quem é que vai pensar em criar um negócio, em ser dono de um negócio que vai fazer assistência para um determinado departamento? De um jeito bem mais simples e popular falando, não parece sexy, né? Ah, eu vou querer ser dono dessa empresa? Quer dizer, a oportunidade, ela às vezes, ela não tem aquela carinha que você imagina. ou o dia a dia não é tão bacana quanto você sonhou, mas o resultado, olha só o que o João está contando para a gente, quanta gente nova ele está levando para a academia, olha que belo propósito da empresa, o quanto ele reposicionou para chegar aqui. Então, fica aí o meu voto, né? Para os nossos empreendedores que nos assistem. Estejam abertos, né? Nem sempre aquele sonho original é o que vai dar o resultado final. O que você acha, João? Não, acho que concordo muito com você, Helena, e eu acho algo muito importante quando você fala assim, eu acho que o empreendedor é um meio de vida, sabe? É uma opção de vida da pessoa. Então, ela tem que gostar desse interesse pela jornada empreendedora, que é sempre estar buscando novas iniciativas, buscando novas soluções e algo muito importante, a gente precisa se apaixonar pelo problema, não pela solução. Boa! Então, qual o nosso problema? E como eu vou resolver isso? Então, hoje você pensa que a melhor maneira de resolver é desse modo, mas às vezes você tem que mudar, você vai ter uma outra solução, você vai ter uma outra solução, mas o problema sempre é o mesmo. Então, nós sempre fomos muito aficionados de como eu vou conseguir ajudar as pessoas a serem mais ativas, como a gente vai acabar com o sedentarismo, como o Gimpass vai ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. E aí, seja vendendo para a pessoa física, seja vendendo plano, seja vendendo para o RH, seja, de qualquer maneira, a gente achar a solução mais eficiente para resolver aquele problema. Porque muitas vezes o empreendedor, a gente é tão apaixonado pelo nosso produto, por tudo que a gente criou, que você, a sua tomada de decisão fica comprometida. É igual, se a gente tivesse apaixonado pelo modelo de venda de diárias, acreditasse, lá potencialmente o Gimpass não estaria aqui até hoje. Mas a gente falou, cara, isso aqui não é o melhor caminho, não é a maneira mais eficiente para a gente resolver esse problema. E aí, a gente foi sempre testando e aberto a novas alternativas, novas soluções para resolver um problema específico. E aí, eu acho que a partir do momento que você se apaixona pelo problema, não pela solução, você sempre vai ter essa gana de buscar novas alternativas, novas soluções, conectar com pessoas diferentes, com outras empresas para resolver aquele problema. Que muitas vezes, um negócio sexy, ah, já existe uma empresa que faz isso que eu estou fazendo. Às vezes, você faz com paixão e resolve um problema específico de uma maneira muito melhor, muito mais eficiente, isso já é um grande negócio. você já está criando, você já está inovando. Fazer uma mesma atividade, vender o mesmo produto, mas de um modo melhor, mais eficiente, mais econômico. Então, isso também, empreender, isso também, inovar. Então, muitas vezes, não é criar algo novo. Você fazer algo já existente, mas de um modo mais eficiente e melhor para o usuário, você já está inovando e pode ter um potencial muito grande. E é isso aí, é desse jeito, muito encorajados, bastante inspirados, que a gente segue para mais um intervalo, é o último. E na volta, então, o João vai falar sobre exatamente todos os outros subprodutos, vamos dizer assim, dessa plataforma que é uma solução completa de bem-estar, ok? Você continue com a gente, você quer empreender, volta já! E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta, este é o programa Você Quer Empreender? Aqui em entrevista os empresários, os empreendedores de maior sucesso do Brasil. Hoje eu estou recebendo o João Barbosa, que é um dos três fundadores da Gimpass, que é uma plataforma completa de soluções de bem-estar, uma plataforma universal. Eles, inclusive, tem atuação em diversos países. João, no segundo bloco você estava contando para a gente que além dos serviços que vocês prestam, de estimular as pessoas a irem às academias, ou seja, ao exercício físico tradicional, vocês também desenvolveram e agregaram outros produtos, outros serviços, né? Você falou sobre meditação, sobre personal trainer online, acredito que a pandemia também ajudou nessa inovação, nesse tipo de inovação, né? e muito mais. Então, o que consiste hoje a Gimpass e por que vocês acabaram criando aplicativos, se associando ou comprando novos produtos e não introduzir, vamos dizer assim, essencialmente na marca a Gimpass essas opções, mas estão em novas marcas, novas frentes. Qual que é a estratégia de negócio nesse sentido? Não, ótimo. O Gimpass hoje, a origem, a nossa origem foi nessa vertical, de promover a atividade física, no pilar atividade física, em todo esse desenvolvimento, o que a gente viu? A saúde e o bem-estar das pessoas é muito mais complexo e envolve várias outras verticais, como saúde mental, como alimentação, saúde financeira, a mudança de hábitos, então, todo um guarda-chuva de serviço quando a gente fala de bem-estar. E qual é a proposta do Gimpass para as empresas, para os nossos parceiros? O Gimpass, ele quer ser o One Single Shop, um parceiro único para a empresa poder solucionar e oferecer todos os serviços necessários para poder promover a saúde mental, saúde física e bem-estar dos colaboradores. E o mais importante disso, poder correlacionar todos esses serviços, todos esses benefícios, calculando o retorno de investimento sobre isso. porque é algo que a gente acredita que o bem-estar ele não é um custo para a empresa, e sim um investimento. A gente tem aí possibilidade de gerar grandes economias com custo e redução de sinistralidade em planos de saúde, mas muitas vezes não é só atividade física, a pessoa se alimentar melhor, a pessoa se cuidar fisicamente e psicologicamente também com isso. Então, também com a pandemia que teve toda essa evolução, hoje a estratégia do Gimpass, o que é garantir os melhores serviços globais em todos esses pilares relacionados à atividade física e bem-estar. Então, o porquê nós temos hoje? Hoje a gente tem o pilar de atividade física, o Gimpass resolveu internalizar todo esse pilar de saúde mental, que hoje é uma outra empresa chamada Wells, que ela cuida de toda a saúde mental e tem um programa muito legal de como a gente consegue mensurar a qualidade de vida e o bem-estar mental dos colaboradores, como a gente avalia e faz todas as medições de toda essa evolução dentro desse processo, dentro das empresas e também outros parceiros, sejam apps, sejam empresas, que são líderes globais no seu segmento, por quê? Como a gente consegue nos associar a esses líderes de mercado, trazendo os pilares e essas verticais que são muito importantes quando a gente fala em atividade de bem-estar e reunindo toda essa informação, consolidando tudo em um único serviço. Então, para a pessoa ou usuário, ele paga uma única mensalidade, então ele pode ter o seu psicólogo, ele pode ir na academia, ele pode utilizar um app de nutrição para poder ajudar, um app de mudança de hábitos, ele pode fazer tudo isso consolidado em um único serviço e em uma única plataforma. Então, para a empresa, gera uma eficiência muito grande e uma eficiência na medição e mensuração desses resultados e para o usuário, ele não precisa ficar pagando diferentes mensalidades, buscando diferentes serviços que a gente já consegue oferecer tudo ali para ele, tudo relacionado ao bem-estar desse colaborador em um só lugar, em um só app, que é o app do Jim Pez. Ah, entendi. Então, as soluções estão lá independentemente se sejam próprias que vocês mesmos desenvolveram ou parcerias. o acesso fica sempre no próprio aplicativo. No próprio aplicativo você pode liberar o acesso e garantir o uso de todo o serviço. Entendi. E aí, do ponto de vista da empresa, ela entende isso, tudo isso que vocês agregaram como, de fato, um valor e, então, vocês conseguem também monetizar esse oferecimento. Ele não fica sendo, por exemplo, uma cortesia, um presente. A empresa, de fato, enxerga que isso faz parte do bem-estar como um todo do colaborador. Isso. Só para você ter uma ideia, a gente lançou um estudo esse ano que era um panorama de bem-estar global. E nesse estudo teve alguns indicadores bem interessantes, sabe? Que mais de 77% das pessoas considerariam deixar o seu emprego mais de 77%. 77%. Eles considerariam deixar a empresa que não foca no bem-estar do colaborador. Então, quando você pega, 83% das pessoas acreditam que o seu bem-estar é tão importante quanto o seu salário. Olha! para a empresa hoje não é algo diferencial, é uma necessidade para a pessoa. Então, hoje você tem o home office que as pessoas trabalham parte no trabalho, parte de casa ou de diferentes localidades. Toda essa flexibilidade traz uma sinergia muito grande com o modelo do Jim Pesco. Você pode estar no interior trabalhando, você vai ter acesso às suas atividades, sejam elas online, sejam elas físicas, você está em São Paulo aqui, você continua tendo acesso e a empresa controlando e entendendo qual a eficiência e qual o retorno de investimento que ela tem desse benefício para os colaboradores. Então, hoje, isso é uma necessidade, é quase que uma exigência de todos os colaboradores que eles precisam ver essa preocupação genuína por parte das empresas que ela realmente está interessada em promover o bem-estar. E não só, olha, estou fazendo algo aqui para você só para falar que tem, sabe? Mas como criar um programa de qualidade de vida que realmente seja participativo, que realmente gere resultados, que realmente gere benefícios para esse colaborador e a sua família também, que é uma percepção de valor muito grande que hoje a grande maioria das pessoas vê esse tipo de benefício tão importante quanto seu próprio salário. Então, é uma necessidade das empresas para poderem trabalhar e reter os seus talentos. Porque no final, toda empresa é baseada nos seus talentos, nas pessoas que trabalham, que ela precisa reter e engajar essas pessoas. Sim. No final, também, João, vou contar uma coisa para vocês. Você, o César e o Vinícius, né? Isso. Foram muito visionários. Porque 11 anos atrás vocês já estavam focados nisso e agora vem essa pesquisa e comprova. O tal do feeling do empreendedor, não se compra, né? Ou tem ou não tem e aí a pessoa trabalha mais ou não. Olha, eu adorei ele receber aqui no nosso programa, João. Foi muito bacana. Foi mais inspiradora e encorajadora até do que eu imaginava. Gostei bastante mesmo, viu? Quero dar os parabéns aí para vocês pela jornada até aqui. São 11 anos de em pés e dizer que realmente eu desejo que vocês continuem realizando cada vez mais. porque vocês têm esse mesmo bom faro aí da contemporaneidade, do comportamento humano, das dores, das necessidades. Então, vocês ponham a cabeça mesmo para funcionar e para criar coisas muito mais legais e relevantes para a gente, para a sociedade como um todo. Viu? Parabéns. Muito obrigado. É um prazer aqui estar aqui e compartilhar um pouquinho mais a nossa história, né? Dessa jornada empreendedora que é uma jornada muito desafiadora, mas que a gente tem muito orgulho que a gente realmente está impactando a vida das pessoas e criando aí um ambiente muito mais saudável e propício que essas pessoas sejam mais felizes, que esse é o nosso objetivo final. É isso aí. Obrigada. Um beijo grande e até a próxima. Muito obrigado. É isso. Se você quer empreender, está assistindo ao programa Certo e você que já empreende também. Gente, conhecer uma jornada empreendedora de sucesso pode mudar tudo, né? Na sua história empreendedora. Por isso que semana que vem eu trago mais um convidado igualmente inspirador e você não pode perder, hein? Eu te espero. Um beijo. Até lá.